Oh, vem, vem, oh, vem, ae, quero ouvir a bunda dela agora não balança Oh, vem, vem, DJ A bunda dela faz um movimento que eu não sei te explicar Eu só sei que a cara desce quando o grave bate Sobe devagar, então fica na minha frente Manovinha pegando a visão Vai jogando budu 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 Então fica na minha frente Manovinha pegando a visão Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu E aí DJ Leozinho Solta o hit, tá? Vai jogando budu Vai jogando budu A bunda dela faz um movimento Eu não sei te explicar Eu só sei que ela desce quando o grave bate Sobe devagar Então fica na minha frente Maravilha pegando a visão Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu Então fica na minha frente DJ Leozinho Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu Vai jogando budu E aí DJ Leozinho Solta o hit, tá? Vai jogando budu Papá, papá Papá, papá